Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 164 de X-Plane 11. Coloque com o Boeing 777 com 100, com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Bom, foi iniciar o embarque com os passageiros, logo que tiver pronto o foco. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Põe o embarque e serrago. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo para Cuba. Com a Emirates, meu nome é Magnus Goldström. E meus colegas hoje em Fitec, temos Ronald Van Derhorst, que é o primeiro voo de São Paulo. Com a Emirates, para fazer um voo de São Paulo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Isso, galera Tamo chegando aqui com o pai Tamo chegando aqui com o pai, galera Só foquei que me alinhar aqui com a pisca Tchau, tchau 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 Ah, parece doida Ah, credo Tchau 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 Eu vou te morar. Amém. 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 Então é isso galera O vídeo ficará por aqui, se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal E o próximo textinho cai na descrição Falou